O Bradesco, ele trabalha com limite unificado agora dos cartões. Então, por exemplo, é comum você ter um cartão Black do Bradesco e um Visa Infinite usando o mesmo limite. É comum você ter um Elo Nankin, um Elo Diners, um Mastercard Black, um Visa Infinite, um Visa Platinum, utilizando o mesmo limite unificado. Se acontecer alguma coisa com o cartão, todos os cartões sofrem um impacto. Esse é o problema de você manter unificado os limites. Não é legal, tá? Interessante você desmembrar os limites do Bradesco. Muitas pessoas têm essa dúvida de o nome ir para o SPC se eu vou perder crédito. Se eu vou perder meu financiamento que eu tenho, a linha de empréstimo... Se a linha de empréstimo que eu tenho financiado vai tirar do sistema. Se o banco me negativar no SPC ou qualquer outra instituição financeira, se eu perco os meus limites, a conta vai ser encerrada. Eu vou explicar para vocês aqui exatamente o que acontece, tá? Então vamos lá. O BRB, eu vou falar banco por banco, para que você entenda e você não tenha essa dúvida, tá? E uma outra pergunta que não tem nada a ver com a live, mas o pessoal me perguntou... Sobre se eu tiver uma ação judicial, se existe alguma contracorrente que não sofre a ação. Depois, se sobrar um tempinho, eu falo aqui para vocês, tá? Desse assunto aí. Então vamos lá. O BRB, quando você entra em registro negativação pelo Banco Central, o BRB ele zera todos os limites da conta. Ele tira todos os limites que estão pré-aprovados, só mantém o cheque especial e o cartão. O resto perde tudo. Então, dentro dessa situação de STC, o BRB ele tira todos os limites pré-aprovados, financiamento de casa, carro, veículo, aumento de limites e tal. Ele tira tudo, só mantém o cartão e mantém o cheque especial. O resto você perde tudo. Quando você tem conta na Caixa Econômica e a Caixa encontra um registro, diferente do BRB, que o BRB é automático. SPC, pá, já era. A Caixa, somente quando fizer consultas. Então, se a Caixa fizer uma consulta no seu CPF e ele encontrar SPC, a Caixa, ela reduz o limite do cartão ou bloqueia o cartão e mantém a conta normal, tá? O Banco do Brasil, semelhante com a Caixa. O Banco do Brasil, ele retira o limite do cartão ou bloqueia a função crédito da conta, tá? Então, vocês vão vendo qual desses bancos que eu falar, com qual que você se identifica, tá? O Santander não altera em nada, nada. O Santander, mesmo no SPC por outras instituições, o Santander não altera nada. A não ser que o Santander fazer uma análise sobre a sua conta e encontrar em você risco de crédito. Aí o Santander pode reduzir os limites e tirar os limites, tá? Não é comum fazer isso, tá? Não é comum fazer isso. O Bradesco, ele tem a mesma filosofia que o Santander. Não acontece nada se alguém te negativar no SPC. No entanto, se o cartão for America Express, Elo Diamonds, Visa Infinity, Mastercard Black do Bradesco, a chance deles reduzirem o limite e tirar o limite ou cancelar o cartão é grande, tá? Mas somente quando houver uma consulta aleatória do Bradesco, tá? Não é comum também o Bradesco fazer isso. Mas tem casos que acontecem, tá? O Itaú também não faz, não tem prática de cancelar, retirar, bloquear limites pelo SPC. Somente vai acontecer quando o Itaú fizer uma consulta pelo gerente ou pela área de crédito encontrando no seu CPF um risco eminente que pode causar para o Itaú problemas. Aí, nesse caso, ele pode fazer isso que eu acabei de falar, tá? O Banco Original, quando você atrasa alguns dias a conta do Original ou vai para o SPC, o Banco Original, ele toma umas atitudes de bloquear a função crédito. Então, você tem lá o cartão do Original ativo, tudo normal, só que quando você vai passar o cartão, o crédito está bloqueado. Aí, você vai olhar o aplicativo, o Original, ele bloqueia a função crédito, tá? Então, ele tem essa mania de bloquear o crédito quando você está no SPC, tá? O C6 Bank não tem prática nenhuma de bloquear clientes pelo SPC de outras instituições. No entanto, se houver uma análise do C6 Bank sobre o seu CPF, é comum que o C6 Bank, ele retira o seu limite, reduz em até 90%, podendo chegar até 99% a redução do seu limite. Em alguns casos, o C6 Bank encerra a conta por interesse comercial, tá? O Next do Bradesco, ele tem a mesma prática que o Bradesco. Então, se o Bradesco fizer uma análise sobre o seu CPF, e você é cliente do Next, o Next sofre as mesmas condições do Bradesco. Então, se você é cliente Next e cliente Bradesco, o que o Bradesco fizer com um cartão, todos os outros cartões sofrem as condições. Uma pequena situação do Bradesco pra vocês aqui. O Bradesco, ele trabalha com limite unificado agora dos cartões. Então, por exemplo, é comum você ter um cartão Black do Bradesco e um Visa Infinite usando o mesmo limite. É comum você ter um Elo Nanquim, um Elo Diners, um Mastercard Black, um Visa Infinite, um Visa Platinum, utilizando o mesmo limite unificado. Se acontecer alguma coisa com o cartão, todos os cartões sofrem o impacto. Então, esse é o problema de você manter unificado os limites. Não é legal. É interessante você desmembrar os limites do Bradesco. O Banco Inter, por exemplo, não tem prática nenhuma de você estar negativado e ele reduzir o limite porque você foi negativado pelas outras instituições. Então, o Inter não tem nenhum histórico no canal de alguém que foi para o SPC pelo Bradesco, pelo Itaú, pela Caixa, e o Inter fez uma nova análise e tirou o seu limite por isso. Não temos nenhum caso no canal. Nenhum caso. Com mais de 748 mil seguidores, nenhum caso no canal do Inter. Banco Bari. Banco Bari, sim, é um banco novo. O Banco Bari tem a mesma prática que o Banco Original. Não, eles te dão crédito, eles fazem uma nova análise no seu cadastro, se encontrar SPC, eles retiram o limite do cartão de crédito ou zeram o limite ou bloqueiam a função crédito do cartão Elo Grafite ou Elo Nacional do Banco Bari. O Banco Bari. O Banco Bari. O Banco Bari. Tchau.